Venom, eu vi uns vídeos seus sobre E.T. em podcast, podia falar sobre isso. O Venom, um grande abraço para você aí. O canal dele é muito legal, ele faz jogos lá, muito legal. Muita gente, inclusive os pesquisadores, começaram a estudar mais a questão da ufologia ligada à espiritualidade, justamente, quer dizer, no astral, por saberem que lá eles são visíveis, são acessíveis. Então, passou a ser a busca pelo contato extraterreno, no astral é mais real do que você ficar no céu e ir para os lugares de avistamento, que realmente as pessoas também conseguem até ter uma coisa ou outra. E tanto é verdade que tem um professor Alonso Regis, que ele é um pesquisador que morava em Monte Chapéu, na Chapada Diamantina, e eu fui fazer uma palestra lá e um minicurso num centro esotérico que não existe mais, chamava Três Chamas, lá no Monte Chapéu. E ele foi assistir um curso nosso, aliás, eu tinha essa foto em algum lugar, eu não sei se ainda tem a foto dele no curso, inclusive, lá com a gente. Depois eu vou ver se eu encontro. Daquela época, quer ver? É tão tempo que o filme vai ser, acho que tem que achar aqui. Ele foi fazer o curso com a gente, ele assistiu a palestra no City Speed, depois foi no curso, porque ele passou a vida procurando avistamentos e chegou à conclusão que era mais fácil também fazer o processo fora do corpo, de verdade é. Recentemente eu tive uma experiência onde eu vi um médico extraterrestre cuidando de aparentemente, é tão profunda a coisa, que eles já estão aqui, com a verdade, vendo as pessoas, muitas pessoas, são extraterrestres encarnados, sei que parece loucura, mas são. Já, aliás, e na primeira vida delas aqui, muitas, eu vi fora do corpo, e na hora que eu cheguei lá, eu não sabia, eu entrei dentro do hospital, achei que era mesmo, e eu vi uma menina de numa maca, novinha, uns 4, 5 anos, e aí ela estava fora do corpo, deitada ao redor, com um cobertorzinho, coberto assim, e eu fui, eu, 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 ela me chamou atenção espiritualmente, eu não sei se de propósito, você achou que eu me aproximei? A mãe dela estava deitada do lado, no corpo, deitada do lado, acompanhando a filhinha. E aí, quando eu olhei, que eu puxei assim, eu vi um ser todo, o corpo espiritual dela era todo branco, com uns negocinhos meio que escamosos, assim. Cara, eu corri na mesma hora, velho, eu dei um pulo pra trás, você é maluca, essa mulher tá doente aí, achei que, eu não sabia nem que era T ainda. Pra mim, ela estava com alguma doença. Foi quando eu comecei a conversar com ela, ela muito carinhosa, falou comigo, brincou comigo e tal, e ela, eu vi que era um extraterrestre, ali que eu vi que era um extraterrestre, e ela, e me falou espiritualmente, eu soube, não sei como, mas eu soube, que ela não, ela estava com problemas físicos por ser justamente a primeira vida que ela estava tendo. E ela não estava numa boa adequação física. Eu nunca, cara, eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu nunca tinha lido, eu não sou muito de ler ufologia, só os que eu vejo fora do corpo e tal, e tal, a coisa passou a acontecer. Aí, não parou só aí. Eu estava no corredor quando eu vi um médico, eu também nunca tinha ouvido falar disso. Era um médico passando e mancando, uma perna dele estava com os ossos aparecendo, literalmente, pro lado de fora, com a parte do corpo, a parte de carne meio pra fora, assim. E o médico estava passando no lugar, ele vinha comigo fechado, assim, com tipo um Jedi, assim, escondendo o rosto. Mas era um médico, ele estava de jaleco, estava de branco, assim. Aí, eu me aproximei dele, e eu não consegui ver o rosto dele, ver só aquela parte, assim, e depois que eu vi. Aí, eu perguntei, eu falei, eu tenho uma coisa pra te perguntar. Ele olhou pra mim, assim, né, direcionou, assim, na minha... Ele meio que fez uma coisa de ler a minha mente. Eu falei, eu sei o que você vai perguntar. Eu falei, eu vou perguntar ainda assim. Por que que o senhor é médico, está cuidando das pessoas aqui, e a sua perna está desse jeito? Ele falou, eu sou extraterrestre. Aí, assim, assim mesmo pra mim. Eu estou me adaptando ao corpo aqui. Só que ele falou uns códigos que eu não consigo lembrar. Ele falou, eu, quando vim pra cá, eu usei um corpo não sei o quê, ficou não sei o quê, tal, tal, tal tipo, porque era o corpo mais adaptável ao meu tipo específico. Eu tive dificuldade, ainda estou tendo até agora, dificuldade de assimilação. Ele falou de forma absolutamente inteligente, rápida. E eu fiquei absolutamente espantado com aquilo, né, porque é uma informação desse tipo. E depois eu fui começar a pesquisar, amigos começaram a me falar. E nesse processo, eu vi que isso é comum, que é natural essa adaptação deles aqui. Tanto de pessoas que encarnam, que têm problemas de saúde logo cedo, por questões gerais, por não adaptação. Então, muitas vezes, crianças como pessoas espiritualistas, que não se encaixam nem no corpo astral direito ainda. Nem no corpo astral. Então, eles estão aqui o tempo inteiro. E eu posso falar disso, porque eu nunca vi ET no corpo. A única coisa que eu vi no... O André teve umas visualizações quando era novo, que ele viu lá uma luz lá, né, Mandela? Não, na colina. Ele viu aí uma turma inteira de pessoas vivas. O Rodrigo entrou na live, como foi isso? É, uns orbes enormes, coloridos, que voando ali na altura deles. Estão luta, tudo saiu todo mundo correndo na hora. E numa época, há 20 anos atrás, em que não tinha essas coisas, drone, nada disso. Um negócio louco, olha. De noite e tal. E eu vi quando eu estava vindo para cá, dirigindo, eu estava indo para São Paulo. Quando eu passei ali na parte de Minas, perto de Diamantina, estava de noite. Eu achei que em algum momento poderia ter sido o satélite. Você sabia? Então, luzes muito fortes. Não era satélite, porque satélite aparece como aquelas coisas de estrela bem... Não, eram luzes, assim, aparentemente estavam a uns 100 metros de mim, bolas grandonas voando uma atrás da outra, assim. Tanto que eu pensei que eram drones ou era alguma luz do morro, que está tudo escuro, você não consegue entender o que está acontecendo, né? O carro, ali em Minas, eu até filmei, o carro fica assim. Aí eu estava com o GPS ligado, eu não fico sem o GPS, dirigindo, peguei eu aqui e liguei a câmera do celular na posição que o carro estava, tentando ver se eu conseguia ver em algum momento aquele... Não vi, mas não apareceu. O carro não virou mais, o negócio foi para o outro lado. Então, as pessoas têm muitas visões também no físico, as coisas estão acontecendo, mas só que no astral já é realidade. As pessoas, quando é que os ETs vão fazer contato, já fazem, estão aqui, velho. É a gente que não viu ainda, a gente quer um contato físico já existe, é porque a gente está esperando eles na nossa forma. Eles, quando entram aqui, assim como muitos de nós, entram na forma física. Óbvio que, eventualmente, pode acontecer uma coisa ou outra. Um dia a gente vai descobrir isso, vai pensar, meu Deus, como já estão aqui. A gente nunca soube, sempre estiveram. Nós estamos aqui. Dizem que muitos, aliás, se não a maioria, estão na sua primeira vida aqui, tá? A maioria.